ReCore dividiu a opinião da mídia especializada e recebeu tanto notas boas quanto notas horríveis. O objetivo dessa análise é fazer justiça ao jogo e deixar que você decida se vale ou não a pena comprar. No decorrer do vídeo, vocês vão entender o porquê dessa divisão de opiniões. ReCore é um jogo de ação, aventura e estilo terceira pessoa desenvolvido pela Armature Studio e pela Concepts e publicado pela Microsoft, estando disponível para Xbox One e Windows 10. Então ele conta aí no time de desenvolvimento, com o criador de Mega Man e os desenvolvedores de Metroid. Tem uma coisa que eu preciso explicar antes da análise que é muito importante. Ele faz parte do sistema Play Anywhere da Microsoft, ou seja, joga em qualquer lugar, mas presta bastante atenção. Isso é uma dúvida de muita gente, não é igual ao que aconteceu com Quantum Break. Lá você ganha uma chave de PC, caso compre para Xbox em pré-venda, e acaba ficando aí com duas cópias do jogo, por assim dizer. Aqui você não ganha, presta atenção na palavra não ganha, uma chave de PC, caso compre no Xbox, e vice-versa. O jogo fica atrelado à sua conta da Microsoft, e você pode, desde que esteja logado, jogar com ele tanto no console quanto no PC, compartilhando inclusive salvamentos e tudo. Mas nunca dá para jogar ao mesmo tempo se você estiver online. É como se fosse um jogo só. Então você pode escolher onde quer jogar naquele momento. Então, se você está em casa e tem um computador muito potente, você joga o jogo em 4K, a 60fps, você joga em casa no computador. Então você vai viajar e vai levar ao Xbox. Você pode jogar no Xbox, inclusive continuar do mesmo lugar de onde parou no computador. Beleza? Eu não quero ninguém achando que vai comprar o jogo, vai ganhar uma chave e depois vai vender a de PC, porque só vai usar em uma das plataformas. Tá bom? Então vamos lá. Então vamos começar pela história. Esse é mais um game que usa como narrativo o fim da Terra e a busca da humanidade por outros locais para habitar. O jogo se passa em um planeta chamado Eden Distante, logicamente esse nome está em português traduzido, e esse lugar é onde nós depositamos as esperanças de continuar com a raça humana. Após uma tragédia natural descrita como o tornado absoluto que devastou a Terra, o Dr. Thomas Adams construiu diversos robôs, chamados Nucleobots, para ajudar no processo de terraformação. Terraformação, para quem não sabe, é um processo que obviamente só existe em teoria de transformar um satélite ou um planeta inabitável em algo mais semelhante possível com o lugar onde vivemos, ou seja, a Terra, dando a ele o recurso para abrigar o nosso ecossistema e assim fazendo com que a gente consiga sobreviver nele. O problema é que esses robôs, por algum motivo, perderam o controle, e ao invés de ajudar, eles começaram a reivindicar o Eden Distante e a lutar contra a humanidade. E é aí que Jolie, a protagonista, entra na história. A missão dela é simples, ativar o sistema de terraformação e voltar para o sono criogênico, com o que sobrou da raça humana, até que tudo termine e eles possam refazer a vida no novo planeta já transformado. Para isso, ela tem a ajuda de Mac, Seth e Duncan, três Nucleobots que vão auxiliar tanto em combate quanto em exploração. Todos os personagens são carismáticos e, apesar dos robôs não falarem nossa língua, têm traços e personalidades fortes. Não só a parte gráfica, mas como a maioria da parte técnica, infelizmente faz parte do problema mais grave do jogo. Logo no início você percebe as texturas estranhas e lavadas, até mesmo na protagonista. Sombras serrilhadas, até mesmo na versão de PC rodando no Ultra, são mais do que comuns. E a versão do Xbox One conta com loadings demorados pra caramba, alguns chegam até dois minutos. E pra piorar, o jogo ainda possui muito deles. Nem tudo é ruim. Os efeitos de luz, as partículas e até o deslocamento da areia, conforme Jolie usa a impulsão, são muito, muito bonitos de verdade. O problema é que eles contrastam com esse resto de defeitos e com essas texturas estranhas. Já a parte sonora simplesmente cumpre bem o papel. As trilhas não são tão marcantes como a gente vê em Halo, Uncharted, The Witcher, porém estão longe de serem ruins. Os efeitos de saltos, os tiros, as explosões, eu não consegui encontrar nenhum defeito. Como eu já disse, eles cumprem bem o seu papel. Já a dublagem em português, como vem sendo em todos os jogos da Microsoft, tá impecável. Tanto as vozes quanto a entonação estão bem feitas e realmente valeu a pena o pagamento dos atores, que interpretaram muito bem o seu papel. Nem de longe ficou daquele jeito meio grotesco que a gente vê por aí, onde o dublador parece até que tá pensando no que vai fazer sábado à noite nos momentos de ação frenética. Isso não acontece aqui. Os comandos lembram Mega Man, de fato. Então Jolie tem propulsores pra executar saltos duplos e deslizamentos, inclusive no ar. Assim como a gente vê às vezes na série Mega Man X. Ela pode usar uma sequência de tiros fracos ou concentrar os tiros pra dar mais dano ou então quebrar o escuro dos inimigos. Pode usar a mira manual, que simplesmente é você apertar o botão de tiro e mover o analógico. Ou a mira travada e automática, que você segura o LT e começa a mirar. Ela mira praticamente os inimigos ao redor automaticamente. Que na minha opinião, pelo jeito frenético que o jogo é conduzido, foi pra isso que o jogo foi feito. Ele também tem um sistema que permite que você extraia o núcleo dos outros robôs. Existe uma barra no HP deles que indica o momento certo pra isso. E é lógico que quanto mais fraco eles estiverem, mais fácil é a extração. A física é bastante fantasiosa. A personagem parece que não sofre com a gravidade. Pode mudar de direção no ar e na terra no mesmo momento que você pressiona o botão. Além disso, ela precisa cair de alturas muito grandes pra perder um pouco de energia. Tudo isso é bem surreal, mas essa é a intenção do jogo. Isso tudo resulta numa jogabilidade a nível cirúrgico e de alta precisão, até pros saltos mais difíceis. E podem acreditar, terão muitos saltos difíceis no jogo. Mais pra frente, o jogo começa a usar esquemas de cores, onde você tem disponível azul, vermelho, amarelo e neutro. Quando você usa o tiro da mesma cor do inimigo, você dá mais dano nele. Quando atira com uma cor errada, ou seja, diferente da do inimigo, você causa menos dano. E quando você atira com a cor neutra, aquele dano padrão. Os robôs aliados também entram nesse esquema e também podem atacar e te ajudar em combos. Sendo Mac azul, Theth amarelo e Duncan vermelho. Também é legal lembrar que apesar de você ter três robôs ajudantes, você só pode sair da base com dois deles no time e não pode usar ao mesmo tempo. Você tem que alternar entre eles. O que é um problema, principalmente na parte de exploração, porque às vezes você anda num deserto muito grande e tá longe do ponto de salvamento, e aparece uma rocha que só o Duncan pode quebrar, ou algum pilar de ferro que só o Theth pode subir, ou algum item que você tem que usar o Mac pra cavar, e você não tem eles no time, então você tem que voltar em alguma base, ou então em algum posto de viagem rápida, trocar eles de equipe, pra aí sim poder continuar explorando. E por falar em robôs aliados, é importante citar também que o jogo tem muitos elementos de RPG. Então tanto eles quanto a arma de Jolie sobem de nível. Você também pode mudar o núcleo deles de corpo, e isso também vai resultar em ataques diferentes. Sim, você pode botar o núcleo de um no corpo do outro, então o Mac, que é azul, pode mudar de corpo pro corpo do Duncan, que lembra um corpo de um gorila, que ele é mais forte, e terá ataques diferentes do Duncan. Robôs de núcleo azul costumam causar danos elétricos, vermelhos de fogo e amarelos de atordoamento. Esses efeitos são válidos tanto pra você, quanto pra inimigos. Ao receber um dano de efeito elétrico, você tem que sacudir o analógico pra sair da paralisação, atordoamento, apertar o ar repetidas vezes pra voltar a se mover em velocidade normal, e de fogo você tem que usar o deslizamento, a investida, pra poder apagar e parar de perder energia. Seus robôs também podem morrer ou serem capturados. Cabe a você revivê-los durante o combate, ou libertá-los caso algum inimigo os prenda. Não é preciso se preocupar com eles durante a exploração, pelo contrário. Eles é que vão te ajudar, e até mesmo ser necessários em algumas situações. Outra coisa que facilita e torna o jogo mais dinâmico é que eles não esbarram em você, e também não tem fogo amigo. Além do nível, também é possível aumentar os poderes de ataque, defesa e energia deles usando núcleos de fusão, e até mesmo criar partes novas da armadura, coletando projetos pelo mapa e peças de hardware. Quanto mais forte a armadura, mais ela vai exigir hardware de qualidade. Isso também pega um sistema que você pode craftar itens. Eles são divididos em cores bronze, prata e ouro. Bronze geralmente são peças mais desgastadas, prata, peças em melhores condições, e ouro, peças em excelente estado. Você pode craftar três bronzes para ganhar uma prata, e três pratas para ganhar uma de ouro. Esses dois itens, tanto os núcleos quanto o hardware, podem ser extraídos também de inimigos, mas nunca os dois de uma vez. Se você explode um robô, você coleta o hardware dele. Se você extrai o núcleo, você fica com o núcleo, e perde o hardware que você ganharia caso explodisse ele. Inimigos mais fortes proporcionam tanto hardware melhores, quanto núcleos também melhores. Você faz a sua escolha em razão da sua necessidade. O esquema de mapa é muito parecido com o que vemos em Tomb Raider, por exemplo. Um semi-mundo aberto, e logicamente conta com viagens rápidas. Também é possível voltar imediatamente à base, dando pause e apertando um único botão, o que é útil também caso o jogo bugue e você fique preso. Isso você pode usar a qualquer momento. Ou simplesmente se você estiver com preguiça de andar. Os cenários são grandiosos, e tem muita coisa para achar. Inimigos diferentes, mais fortes, que dropam itens mais raros, vão aparecendo no deserto. A única coisa chata é que às vezes a caminhada é longa, e caso você não esteja perto de um local de viagem rápida, ou não tenha liberado o local de tal lugar, o seu único recurso é correr, pular e deslizar. O jogo também tem um esquema de masmorras e cavernas, ao estilo Tomb Raider, que possuem também objetivos extras em cada uma delas, como, por exemplo, terminar em um certo tempo, ativar interruptores, ou achar uma chave especial. Dependendo da quantidade de objetivos que você consegue conseguir, você leva o prêmio total ou não. O total é claro se você conseguir todos de uma vez só. No final delas, você pode também escolher a opção de reiniciar. Agora lembram que eu falei que o jogo tem um defeito, ou um acerto vital que vai dividir a opinião entre odiar e amar? Pois bem, o jogo conta com um sistema de núcleos prismáticos. Eles servem basicamente como chaves, que abrem portas e permitem a progressão do jogo. O grande problema é que durante a história principal, você quase não ganha isso. Ou seja, o jogo força você a explorar o mapa e masmorras para achar esses itens. Como se não bastasse isso, a fase final é uma torre com vários andares, com portas que necessitam de núcleos prismáticos para serem abertas. Você é simplesmente impedido de zerar o jogo, você é simplesmente impedido de zerar o jogo, se não tiver ao menos 45 deles. E acredite, é um número que dá muito, muito trabalho mesmo, e exige muita exploração, para conseguir. E o pior de tudo isso, é que você nem ao menos pode marcar os pontos de interesse no mapa. Pô, já que ele obriga você a explorar, pelo menos ele facilita as ferramentas. Já imaginou a confusão? Imagina que você seja um jogador casual, ou até seja um jogador mais experiente, que realmente queira aproveitar tudo do jogo, só que sem tempo para isso, com a correria do dia a dia. Simplesmente vai largar o jogo. Muita gente largou o jogo. Ou demorar anos para zerar missões, que não fazem parte da história, que você nem fazia questão de ver. Claro que é interessante coletar itens, e até mesmo gravações feitas pelos cientistas, que enriquecem a história do jogo, algo meio semelhante a Quantum Break, com aqueles arquivos especiais. Mas não é legal você obrigar o cara a fazer isso. Talvez eles tenham usado isso, para aumentar de uma forma meio que artificial, a quantidade de horas do jogo. Eu, por exemplo, demorei 17 horas, e não fiz 100% ainda. Talvez, se eu fizesse apenas as missões de história, eu diminuiria por mais 10, 12 no máximo. Realmente é absurdo o tempo que você vai gastar com exploração. Então, essa é a parte do âmio, ou literalmente, deixo. Eu, por exemplo, gostaria de explorar o jogo após zerar, conforme minha paciência e tempo permitisse, mas fui obrigado a mudar a ordem dos fatores. Mas e se eu não fizesse questão de explorar, e nem de ir nessas missões extras? Eu seria obrigado a fazer isso para zerar? Sim, seria. Caso você goste de explorar, coletar itens, exprimir o jogo até a última gota para aproveitar tudo o que você pagou por ele, provavelmente vai em Marry Core, e ele, apesar de ter seus problemas técnicos, de começar muito fácil, meio fraco, meio automatizado, ele vai ficando bastante desafiador, tanto em dificuldade de saltos e combates, quanto achar os itens. Realmente, achar os itens escondidos é muito difícil. Se você simplesmente gosta de correr com a campanha, ver o básico, e partir para outro jogo, repense, e repense novamente a sua compra, ou então tente assistir vídeos, pegar com um amigo emprestado para testar. Enfim, tente outra alternativa. Se você jogou até quase o final, e não tem paciência de coletar todos os núcleos prismáticos, eu disponibilizei o vídeo em alta qualidade aqui no canal, com a batalha final e a história. Um abraço, e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.